Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Vídeo de hoje, dica de adubação 100% orgânica a custo zero. Quem que não quer adubação orgânica 100% zero? Vem comigo, vou mostrar para vocês agora e como você vai usar isso aí nas suas plantas. Pessoal, atenta aí, talvez você conheça essa adubação, mas tem alguns detalhes para poder funcionar. Aqui ó, eu tenho muito, tem uma montanha ali, mas eu peguei um pouco para mostrar para vocês. Está vendo isso aqui? Vou mostrar para vocês aqui direitinho, para você entender o que é. Aqui é fazer uma capa. Sabe o que é isso pessoal? Cinza, cinza de madeira queimada. A cinza, ela é rica em cálcio, magnésio, tá bom? E outros produtos importantes, tá bom pessoal? E é o seguinte, ela também ajuda a planta a crescer vigorosa e ajuda na floração. Além de ajudar como repelente, pouca gente sabe disso, por causa do cheiro da madeira queimada, ela também repele algumas pragas aí que podem estar vindo as suas plantinhas em vaso aí, suas plantinhas pequenas em vaso de flora, suas plantas bonitas aí, ela repele também por causa do cheiro, tá bom? Dá cinza, aqui a gente não sente, mas os insetos sentem. Ó, primeira dica, você para jogar na planta, você pode jogar, jogar água. Quando for no chão, costuma você jogar água, ela boiá-la, não misturar direito e ir embora, né? Às vezes você joga ao redor, vamos supor, de uma planta assim, vamos supor que é um apé de acerola. Aí a chuva vem, você molha ou chove, leva embora, né? O ideal, toda edubação para ficar melhor, é você revolver a terra e misturar. Nem sempre é possível, às vezes você não tem tempo, né? A terra está dura, você até tem tempo. Mas eu vou te dar outra dica de você fazer algo diferente, tá? Eu vou colocar ali na boranvilha um pouquinho e na extora nossa e eu vou mostrar o que você vai fazer, galera. Se você for colocar ali na altura, no chão, molha o pé de fruta primeiro. Em vaso também molha. Por quê? Porque ela adere, ela segura melhor, tá bom? Molha no chão primeiro, porque se você colocar, o que vai acontecer? Vai ficar só superficial. Se você jogar um pouquinho de água ali, o solo está tão seco, galera, que ele nem vai penetrar nas raízes direitas. A terra já vai sugar aquela umidade e vai parar. Então primeiro a água, tá? Ó, pega isso aqui, ó, mangueira de água, ó. Água nela. Você vai fazer uma calda, tá bom? A absorção lá planta é mais rápida, você já ajuda a diluir todo esse produto, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, ó. Vamos encher o baldinho mesmo, tá? Bastante, que tem bastante aqui. Deixa eu colocar aqui para ir aguardando um pouquinho da nossa acerola. Lembrando que a acerola não pode aguar demais, não precisa, tá? Uma vez por semana, na época da seca, é suficiente, tá bom, galerinha? Vou mostrar aqui como nós vamos fazer isso aí, pessoal. Ó, a planta de flor adora. Aqui, ó. Tem algumas plantas, lembrando que nós vamos começar a fazer um jardim aqui do lado, tudo aqui. Segue a gente pra você acompanhar, pra palpitar aqui. Então, ó, ó, você vai misturar. Tá, ó, mistura mesmo, sem dó. Tá, ó, tem um pozinho lá do fundo. Tem que pegar lá no fundo e misturar. Deixa eu vir pra cá, porque senão ele tá pesado pra mostrar pra você. Então, pra diluir mesmo, tá bom? Ó, aí pega e joga ao redor da planta. Ó, logo ao redor. Tá bom? Mas tem pouquinho, pessoal, foi só pra mostrar pra vocês. Mas lá, a montanha que tá lá, ó. Tem ali um... Deve dar uns 10 baldes desse aqui, porque tá de longe, tá? E joga na planta. E fica aí que eu vou explicar o negócio pra vocês aí. Pra esse negócio funcionar de verdade, tá? Mas eu vou jogar mais, eu tenho muito ali. Fiz aqui pra fazer um vídeo pra vocês. Ele também ajuda a combater um pouquinho, tá? Não é só ele, tem um outro produto que ajuda a tirar a acidez do solo, que solo ácido é inimigo de flor, é inimigo de fruta, é inimigo de planta saudável, tá bom? A gente já tem um problema de solo ácido no Brasil. Tanto é que o nosso tomate é muito ácido, na Europa ele é um pouco mais adocicado, né? E a gente precisa trabalhar aí, questão de acidez do solo, tá controlando o pH aí. Principalmente se você usa NPK de vez em quando, que é aquele granulado, nitrogênio de fósforo potássio, aquilo altamente acidificante do solo, tá? Eu vou fazer um vídeo depois, pode ser um depois desse ou dois, mas esses dias eu vou fazer um vídeo. Se você não segue, segue a gente aí, a gente mostra dia a dia, mostra muita dica. Mesmo quando é vídeo, a gente fazendo o nosso trabalho aqui, tem dica no vídeo, o tempo todo a gente falando pra vocês e respondendo a dúvida de vocês aqui, tá bom? Então, pessoal, Ednilson, com qual frequência que eu posso jogar essa cinza de madeira? Pessoal, pode jogar a cada 20 dias, não tem problema, tá bom? Pode jogar de 20 em 20 dias nas suas plantas, serve pra planta em vaso, planta em vaso aceita muito, dá uma umedecida um pouquinho, não deixa pingar embaixo o vaso não, tá bom? Ou se for um vaso pequeno, você nem precisa molhar, você faz essa diluição que eu te falei, que eu te mostrei, joga um pouquinho, espera uns 15 minutinhos, joga um pouquinho, porque sem encharcar o vaso demais, vai vazar embaixo, aqui o nutriente tá indo embora a cinza, você vai aproveitar só o que ficou. Então você joga um pouquinho, passa umas duas horas, você joga um pouquinho, pra não ficar vazando tanto embaixo, tá bom, pessoal? Dica aí, quando fagou a vaso, você não fica aguando o vaso pra sair a água embaixo, encharcar, isso não é legal, naquela água, os nutrientes, tudo que você colocou na terra ali, você tá perdendo, tá bom? Fica a dica, tá bom, galera? Outra coisa, madeira de eucalipto tratado, que é com produto, então, voltando, tá? Madeira de eucalipto tratado não pode usar, porque é tratado com produto químico. Aquela cinza da churrasqueira não pode, cai muita gordura e muito sal. Você não vê, porque o carvão é extremamente seco, ele chupa, ele absorve toda aquela gordura, tá? Que tá nele ali, tá bom? Toda aquela gordura ele absorveu, então, aquele não pode, da churrasqueira, não pode, aquele carvão, tá joia? Então, forno a lenha, pode usar, forno de pizza, muito bom, você pode pegar em pizzaria de conhecido seu, parênteses, você pode ir lá juntar, né? Faz uma forcinha, vai lá e pega, junta aquilo tudo, tá bom? E madeira, você queimar, resto de galho, de poda, de grama, de galho, de árvore, tudo, isso aí você pode usar, tá bom? Então, fica a dica, não mistura nada no meio, só essa matéria orgânica, tá bom? Não pode queimar plástico, essas coisas juntas, né galera? Nada de químico, tá joia? E use, tá bom? Que é bom, é um nitrogênio bom, tá bom? Bom de nitrogênio, ajuda a controlar um pouquinho o pH do solo, diminuir a acidez do solo, tá? É rico em ferro, cálcio e magnésio. Então, vai ajudar bastante as suas plantas, tanto de vaso, quanto de frutífero, quanto plantas de jardim que dão floração, valeu? Fica a dica, então, se você achar mais complicado usar o pozinho, que às vezes você vai jogar água no vaso, e acaba ele boiando, flutuando e não misturando muito isso aí, ou na frutífero, você vai aguar, ou chove, carrega tudo, você pode estar aguando o pé da planta ali, igual eu fiz, e jogar aquela calda ali, que fica top. Na próxima vez que você aguar, você água mais um pouquinho, vai descer mais um pouco do produto, mas aquele inicial já vai ter descido uma quantidade bem boa, para ajudar as suas plantas, pode usar aí de 20 em 20 dias, tá? Mas não substitua o esterco de galinha curtido, o esterco de vaca curtido, o churro no esterco de vaca, que a gente ensina a fazer aqui no canal, quem quiser aprender a fazer, pergunta aqui, e outras adubações também para a sua planta. Valeu, galera, muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Tem vídeo segunda, quarta e sexta, 8 da noite, domingo aí, entre 9 e 9h30 da manhã, tem no domingo, dia de semana, entre segunda a sexta, 8 da noite, então são quatro vídeos por semana. Hoje, início de maio de 2024, nós estamos com mais de 900 vídeos no canal. Dica, poda, adubação, população, construção de chaca, vamos começar um jardim agora, esses dias aqui, vai ficar bem legal, acompanha a gente, para você dar, palpitar, ajudar, de repente abre a cabeça, né? Outras mentes pensando, mais gente pensando junto, sempre abre a mente da gente, tá bom? Nós começamos a fazer um pedaço aqui, mas vamos fazer para lá. Nós usamos fogão de lenha, essa lenha, pessoal, é do fogão de lenha, que eu cozinhei feijão ontem, minha sogra esteve aqui, cozinhei feijão para ela, tá joia? E foi desse fogãozinho a lenha aqui, ó. Na verdade, essa aí é o que eu cozinhei no meio de semana passada. A dessa semana está aqui ainda, que eu vou tirar para colocar umas plantas em vaso, porque nós vamos substituir parcialmente a terra de umas plantinhas em vaso, que a gente tem na varanda ali, está precisando tirar, botar uma terra mais estercada, tá bom? E a gente vai estar cuidando melhor. Valeu? Seja bem-vindo, se você não é inscrito, siga a gente, mas é preciso deixar comentário, que é o algoritmo do YouTube, vai te indicar os vídeos que mais tiveram procura, mais visualização, o mais importante, que provavelmente vai te ajudar e os novos vídeos vão chegar para você, tá bom? Quem não colocar comentário, o algoritmo para de recomendar os vídeos, tá bom? Ajuda a gente aí, qualquer dúvida, pode perguntar aqui embaixo, a gente tem o prazer de responder você. Se você tiver mais alguma dica, tá bom? De adubação orgânica, coloca aqui embaixo no comentário aqui, que a galera lê, a gente também lê. Valeu, um abração, Deus abençoe a sua vida, fique todos com Deus, fui!